Olá meu irmão, minha irmã, eu sou o pastor Antonio Junior e hoje eu quero fazer uma oração junto com você. Eu sou falho, eu sou limitado, assim como qualquer pessoa, mas eu creio no que a Palavra de Deus diz, que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. A Bíblia também diz no Salmo 127 que se o Senhor não for o construtor de uma casa, toda a nossa construção será em vão. Se o Senhor não proteger a cidade, não vai adiantar nada colocarmos guardas. Por isso, eu quero te dizer uma coisa, se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você até pode conquistar bens, ter uma casa, mas você não terá um lar, um lar feliz, abençoado. Você não terá felicidade e você até pode conquistar as coisas, mas o inimigo vai tentar roubar de você e infelizmente ele vai conseguir. Por isso, coloque o Senhor em tudo o que você fizer a partir de hoje e Ele vai te proteger, Ele vai te dar um novo sentido para a sua vida e Ele vai mudar a sua família em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos então e vamos falar com Deus. Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante do Teu trono, diante da Tua graça, para Te pedir em favor dessas pessoas que estão me ouvindo agora. Ó Deus, eu não sei o que elas estão passando, mas eu acredito que muitas estão sofrendo no casamento, sofrendo com os filhos, sofrendo com doenças. Ó meu Pai, neste mundo nós temos tantas aflições e a Tua Palavra nos garante que um dia as nossas lágrimas serão enxugadas. Se nós estivermos com Cristo, nós ressuscitaremos com Ele. Se estivermos com Cristo, a nossa dor é passageira, meu Deus, e um dia nós vamos reinar contigo. Mas, por enquanto, ó Pai, enquanto nós estivermos nesta terra, essa terra de lamentos, essa terra de injustiças, essa terra onde o homem se acha Deus, tenha misericórdia de nós, da vida dessas pessoas que estão sofrendo, sofrendo por causa de maridos arrogantes, sofrendo por causa do desemprego. Ó meu Deus, só o Senhor pode entrar com provisão, assim como o Senhor sustentou Elias diante daquele riacho, onde o Senhor trouxe corvos para alimentá-lo. Deus faz o sobrenatural na vida dessa pessoa. Ó meu Deus, essa pessoa que não tem nada na dispensa, ela não tem condições financeiras, meu Pai. Essa pessoa não tem saída, aparentemente, ó Deus, mas o nosso socorro vem de Ti, o Deus que fez os céus e que fez a terra. Senhor em nome de Jesus, eu peço em favor desta moça solteira que vem sofrendo. Ó meu Pai, ela vem sofrendo com as tentações da carne, com a solidão, conforta o coração dela, ajuda ela a se alimentar espiritualmente. Esse rapaz também que está passando pelo vício da pornografia, esse rapaz que não consegue superar os vícios. Ó meu Deus, em nome de Jesus, dê forças para ele dar a volta por cima, a não se prender em nenhum jugo de escravidão. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro também por esta moça viúva, essa mulher que muitas vezes sofre e não tem com quem compartilhar a sua dor. Ó meu Pai, a Tua Palavra diz que quando o Senhor viu aquela mulher que havia perdido o Seu filho, o Senhor se moveu de íntima compaixão. Por isso eu creio, Jesus, que o Senhor está olhando para o coração de cada um agora, com compaixão, não com acusação, não querendo apontar o dedo e jogar pedras, não. O Senhor está se movendo com íntima compaixão de cada um de nós, meu Pai. Ó Deus, como eu acabei de dizer, se o Senhor não construir o nosso lar, se o Senhor não nos der a proteção, todo o nosso trabalho será em vão, meu Deus. Não adiantará nada nós trabalharmos, acordarmos de madrugada, pelejarmos, se o Senhor não for o nosso sustento. Pelo contrário, o Senhor é aquele que abençoa enquanto nós descansamos, enquanto nós confiamos em Ti. Então, meu Pai, nos ensina a deixarmos a ansiedade de lado, a confiarmos somente em Ti e entregarmos nas Tuas mãos toda a nossa vida. Ó meu Deus, eu sei que o Senhor tem uma obra na vida de cada um, mas eu sei também, ó Pai, que se nós não dependermos de Ti, nós agiremos na nossa força, de acordo com a nossa carne. Ó Deus, nós acabaremos nos desviando dos Teus caminhos. Por isso, venha nos proteger agora com os Teus anjos. Senhor, todo o medo, todo o espírito de medo que vem atormentando essas pessoas. Essa pessoa que agora está orando com medo, medo do que pode acontecer amanhã, medo do que o inimigo pode fazer, meu Deus. Deus, proteja, Senhor, porque se o Senhor guardar a nossa vida, o maligno não poderá nos tocar. Ó meu Pai, quantas pessoas agora sofrendo porque estão debaixo de um jugo de escravidão, estão debaixo de opressão, mas nós queremos nos esconder neste momento debaixo das Tuas asas, pois é o Senhor que é o nosso abrigo, o nosso refúgio. Nós precisamos de Ti, meu Pai, em tudo o que nós fizermos. E neste momento nós estamos nos humilhando diante do Senhor para reconhecer que nós não somos nada. Se o Senhor não o fizer, todo o nosso esforço será em vão. Nós estamos vivendo um tempo de crise neste mundo, no nosso país, mas assim como o Senhor sustentou Elias naqueles tempos de crise, eu creio que o Senhor vai nos sustentar. Assim como o Senhor sustentou aquela viúva que não tinha nada na sua casa, a não ser um pouco de azeite, Deus, o Senhor multiplicou aquele azeite e eu te peço neste momento, venha nos suprir nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo. No mundo inteiro, ó Deus, eu venho clamar a Tua presença, meu Pai, por essa pessoa que mora fora do Brasil, essa pessoa que está me assistindo agora, ó Deus, começa a operar, começa a tirar toda a tristeza, toda a angústia. Essa mulher, meu Pai, que está divorciada, ela está passando pelo processo do divórcio. Tenha misericórdia, dá sabedoria a ela, meu Pai, para que ela venha resolver essa questão da melhor maneira, sem traumas. Que o Senhor venha curar esse coração, meu Deus. Deus, e que o Senhor venha ter misericórdia também desses maridos infiéis, esses maridos que não enxergam o valor de um matrimônio. Pai, tenha misericórdia dessas mulheres, desses maridos, muitos deles estão cegos espiritualmente, não estão tendo consciência do que estão fazendo. Ó Deus, essa pessoa que está sofrendo injustiça no trabalho, pessoas que estão sofrendo acusações injustamente estão sendo afrontadas, a Tua Palavra diz que nós somos bem-aventurados quando as pessoas nos criticarem por nós sermos cristãos, quando as pessoas zombarem de nós e dizerem todo tipo de mentira contra a nossa vida, porque o nosso galardão será muito grande. Por isso, eu te peço, Senhor, ajuda essa pessoa a ter um coração assim como o Teu, que libera o perdão, que não guarda mágoas em nome de Jesus. Ó meu Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, o inimigo não pode roubar. Aquilo que o Senhor já planejou desde a eternidade para cada um de nós, o inimigo não pode frustrar. Não existe um ser humano na Terra que possa impedir o agir do Senhor na nossa vida. E por isso, meu Deus, neste momento, nós oramos, assim como Jesus orou, que seja feita a Tua vontade e não a nossa vontade. E ainda que venha a doer, nós estamos dispostos, meu Deus, a romper com relacionamentos que não são da Tua vontade, a rompermos também com aquele trabalho ilícito, com aquela atitude que nós estamos tomando, que é vergonhosa e que ninguém fica sabendo. Ó meu Deus, nós estamos dispostos, neste momento, a fazer a Tua vontade, porque quando nós fazemos a Tua vontade, todas as coisas começam a cooperar para o nosso bem. Em nome de Jesus, meu Deus, ainda que venha a dor, ainda que venha o sofrimento, nós entregamos nas Tuas mãos o nosso coração, porque é o Senhor quem vai nos capacitar a superar, a vencer as dificuldades, a honrar com os nossos compromissos. Em nome de Jesus, meu Deus, nos capacite a fazer somente aquilo que é do Teu agrado e não a nossa vontade e que o Senhor possa nos despertar hoje para buscarmos a Tua face. Nesses dias tão difíceis, onde as pessoas estão se desviando da fé, onde as pessoas estão frias espiritualmente, eu te peço agora, ó Espírito Santo, entra nessa vida. Senhor, toca no coração dessa pessoa que agora sofre e está chorando. Que ela venha buscar as coisas do alto, não as coisas daqui da Terra. Senhor, nos ajude a vencer o entretenimento, as distrações deste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a romper com as amizades que nos afastam de Ti. Em nome de Jesus, transforma, meu Deus, o nosso coração. Essa pessoa que agora está com depressão, essa pessoa não consegue sair da cama, não tem motivação nenhuma para viver a vida. Jesus, entra com provisão. Ela está clamando agora, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus. Essa pessoa está clamando e ela não tem nada a não ser o Senhor. Tu és a única saída, a única esperança. Vai ao encontro dessa pessoa, Jesus. Ouve a oração dela. Ela está na cama. Ela está sendo oprimida pelo diabo. Ela está com pensamentos de morte, pensamentos de derrota. Ela acha que não vai suportar a dor e que é melhor acabar com a vida dela. Jesus, entra com solução. Tira essa pessoa dos laços da morte agora, em nome de Jesus. Pai, liberta também essa pessoa do homicídio, do ódio, da raiva, do desejo de vingança. Eu sei que tem pessoas agora alimentando tanta coisa ruim no coração. Eu oro também, Pai, por essa pessoa que está oprimida pelo inimigo. Muitas estão nos leitos de hospitais. Elas estão sofrendo, mas ao mesmo tempo, ouvindo esta oração, elas estão clamando pela Tua presença. Pai, eu creio que se o Senhor fizer a obra hoje, ela irá Te servir. Ela irá Te buscar todos os dias da vida dela. Em nome de Jesus, nós oramos. Nós já Te agradecemos, porque o Senhor se fez presente nesta oração. Não por causa de mim, não por causa da minha pessoa, mas porque o Senhor é Deus. O Senhor é fiel. E é em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Amém? Oh, meu querido irmão, minha irmã, se vocês oraram com toda sinceridade, com ousadia, com confiança. A Palavra de Deus diz que Deus ouve a oração do justo. Ele livra ele e nada lhe fará mal. Amém? Em nome de Jesus. Então creia, fortaleça aqui com esse vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que estão precisando de uma oração agora. Clique aqui no botão compartilhar, selecione o WhatsApp e eu creio, Deus vai te mostrar exatamente as pessoas com quem você vai compartilhar este vídeo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe muito e não se esqueça, se inscreva também aqui no meu canal. Todo dia eu estarei aqui orando pela sua vida, apresentando o seu nome e a sua família. Deus abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor.